Eu acho exagerado, muito exagerado também, é preciso dizer que a ideia do foro por prerrogativa de função surgiu de uma boa ideia, para uma boa ideia, que era proteger também, por outro lado, o homem público no exercício da função pública de ser perseguido por seus atos de responsabilidade na função pública. Só que isso foi se alargando, né, Vera? E criando as bizarriças que a gente tem hoje, que é isso, o sujeito comete um crime de qualquer natureza, fora de um cargo público, é eleito e o seu processo migra, a ação migra para o foro especial. Então, tem uma série de restrições que precisam ser discutidas, porque também, ao mesmo tempo, eu acho difícil acabar com o foro privilegiado de uma vez. E talvez não seja o melhor caminho mesmo. Eu devo dizer que, para começar, e eu acho que nunca mais isso vai acontecer nesse programa, para começar, a proposta do ministro Barroso seria estudável. E eu digo que é a primeira vez, porque é a primeira vez que eu concordo com o Barroso em alguma coisa, é preciso restringir o alcance do foro para começar. E aí a gente pode avançar, né, porque a gente tem que discutir aqui também imunidade parlamentar, a natureza dessa imunidade, enfim. E aí